Minha filha, começa a fazer o mesmo com ele. Se esse daqui fazer essas gracinhas, quando se turmar aqui no Rio, eu vou arrumar logo o barraco na porta do quartel. Tá? É, dá... Deixa ele... Ele quer dar um rolê de solteiro. Ele é casado, pô. Não vou falar nada. Eu acho muito bom.